E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, aqui ó, um comandinho eixo bruto, tá vendo? Esse aqui é brabo, é eixo bruto, vou tá fazendo o anúncio dele daqui a pouco. Esse aqui é um comandinho da 150, tá? Todas as 150, ou 125 aí a partir da 2009. Esse aqui é um comandinho eixo bruto, galera? A gente vai fazer um 6.5 em eixo bruto. E a gente vai fazer ele polido, que tá mais claro, ó. O Henrique tá fazendo lá na máquina lá. Ô, Vitinho, dá um salve aí. Salve, rapaziada. É nóis. E aí, Cauê? E aí. Olha lá o Henrique 2 ali, ó. Olha ele aprontando aí de novo, ó. Comandinho eixo bruto, hein? Acho que é o primeiro comando, sei que isso me deixa o bruto pra venda, galera. A gente vai tá fazendo em cima desse aqui, galera. Antigamente a gente faz em cima do original, né? A gente usa o comando original pra fazer o 6.5. Mostra aí como tá ficando. Tá tomando forma, galera. Agora a gente vai fazer o 6.5 em eixo bruto. Ó. Tá tomando forma já, hein? Filé do boa, hein, galera? Comandinho 6.5 em eixo bruto. De um lado já tá pronto, cara. E a gente vai... Pra ter um pulimento nele, vai deixar ele cromado. A. que tá ficando também aí, ó, ó, mostra aí, ó, ó que filé, ó que top, cruzamento em filé, top galera, ó, a gente vai dar o acabamento nele, certo, e a gente já volta aqui mostrando ele pra vocês, fazendo o polimento ali, e a gente vai mostrar o acabamento, o link vai tá aqui embaixo, quem quiser comprar, só acessar o link aí, ó, comando 6.5, 6.5, eixo bruto, beleza, se vocês pegarem esse comando e não for eixo bruto, pode devolver que eu devolvo o dinheiro, valeu, aí rapaziada, ó, acabei de tirar o comando aqui, ele sai da máquina desse jeito, ó, esse é o acabamento que ele sai, tá vendo, ó, comando normal, é, a base aqui galera, não tô deixando a base com 33, que é a base original, por quê? se eu deixar a base 33, ele dá muito trabalho na hora de colocar na mesa, o comando eixo bruto dá um trabalho, então, a base tá ficando, infelizmente, um pouco menor, deixa eu pegar o patinho aqui, vamos ver o patinho aqui, ó, a base tá ficando com, ó, 32, tá vendo, ó, aqui tá dando 32.2, galera, ó, 32.2, quer dizer, tá, menos de um milímetro reduzido só o eixo bruto aí, a gente zera aqui, ó, ele já vai dar pra nós o levante, o levante correto aí, ó, certo, ó, 6.5, gostaram? 6.5 nesse, e vamos ver a próxima base aqui, ó, essa ficou um pouco menor, tá, galera, ó, ficou praticamente com 2, aí depende da posição aqui, ó, um pouco menos que 32, só que vai dar menos trabalho de pôr na torre, galera, ó, comando com 6.5 também, ó, peraí, tamanho que você mede aqui, ele me mostra errado, ó, lá, os dois comandos com 6, os dois canos aí, e 6.5 de levante, agora eu vou fazer o polimento, vem pra cá fazer o polimento, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó 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 O que é isso? 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 Aqui fica meio embaçado, mas você vê pessoalmente É, pessoalmente Dá pra perceber melhor Olha o eixo bruto ali, mostra o antes e o depois O eixo bruto é assim, galera O antes e o depois Aqui ele tá sem Sem fazer Olha o tamanho da base que dá nele aqui Olha Ele é original, olha o tamanho que ele vem O comando original tem 33 De comprimento, olha esse Ele vem com 37, galera 37,5 37,5 por Ó, vamos ver quanto dá de levante o comando Ah não, esse aqui não vai dar porque ele é gordo aqui também, então vai dar lá mesmo Ó Por 31 Certo? Então É isso aí Comando eixo bruto 6.5, 6.5 Que é o comando mais vendido nosso hoje O comando 6.5 Convencional, feito em cima da base original Então a gente tem ele feito em cima do Eixo bruto Beleza? E aquele comando lá, o comando cimentado Que vai ser no próprio vídeo lá Certo? Valeu! Beleza? Ó, antes de finalizar aí, ó galera Ó, aqui no canal vai estar a opção membro Entra lá, torna esse membro Que os membros estão tendo bastante promoção Bastante desconto aí, certo? Pra comprar aí É, kit Comando Então Esse comando aqui Pra você que é membro Você vai ter um desconto especial, certo? Você vai ter um desconto especial Pra esse comando Comando eixo bruto Pra quem for membro Então se você não é membro Entra aqui no link Vou deixar o link aqui embaixo Você já vai ser direto Clica no link Já vai ser redirecionado direto Pra página inicial do Do meu canal Que vai estar lá A opção de membro É apenas R$7,99 Galera Não mata ninguém E vai estar ajudando a gente Comprar o dinamom Porque até o meio do ano A gente vai dar esse dinamom Rodando aqui Beleza? Valeu! E vai estar ajudando a gente Até que me convierta em raios E mais e mais Ah, já E através de uma grande escuridade E mais e mais Ah, já